Seja bem-vindo, caro irmão, cara irmã, a mais esta conversa com o meu povo. Deus nos dá a graça de caminhar juntos e conhecer juntos as realidades da nossa Igreja. A nossa fé cristã não é invenção da cabeça de alguma pessoa, assim como, por exemplo, o ano litúrgico que a Igreja celebra, não foi alguém que genialmente inventou esse ano litúrgico. Ele foi se constituindo pouco a pouco. O grande primeiro mistério que foi celebrado na Igreja foi o da morte e ressurreição do Senhor, a festa pascal. Desde o princípio os cristãos começaram a se reunir no dia da ressurreição de Jesus, veio a dar no domingo, então nasceu a Páscoa semanal. A Páscoa anual, da mesma maneira como havia a experiência da Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa em que é imolado o verdadeiro cordeiro pascal, que é Jesus, começou a ser celebrada. Daí por diante, no correr do tempo, outras partes do mistério de Cristo começaram a ser celebradas. Nós não somos uma religião de um livro apenas. Nós somos religião da Palavra e da Palavra feita carne. Tudo na Igreja tem a finalidade de evangelizar. Os dias são iguais. O sol aparece, chegamos ao máximo do calor do dia, chegamos ao pôr do sol à noite, nós temos a contagem do tempo, mas nós temos também uma outra possibilidade para encher esse tempo com o sentido que Deus lhe dá. O que vivemos deste período é o tempo do Advento. O Senhor vem até nós. O Senhor chega pertinho de nós. É bom compreender como a Igreja amadureceu para que cheguemos ao que temos hoje, como o tempo do Advento. E assim nascem as atitudes que podem acompanhar a nossa vida cristã durante esse período. Nós acentuamos algumas virtudes, alguns comportamentos, daqui a pouquinho é o tempo do Natal, depois a Epifania. Isso mostra a dinâmica da vida cristã. O mesmo Jesus Cristo. E cada vez a gente olha a partir de um ângulo. Você sabe o que é um caleidoscópio? Um jogo de espelhos. E ali, pequenos pedaços de vidro e você vai girando. E aqueles desenhos nunca se repetem. Eles são maravilhosos. E você olha aquele caleidoscópio, ele vai cada vez mais se modificando. Assim é o mistério do Cristo. Cada vez que você celebra este tempo do Advento, alguns aspectos aparecem de uma forma muito mais forte. Eu vou usar duas expressões. Nós temos, na vivência da igreja neste período, o chamado Advento Escatológico. Escatológico diz respeito à finalidade de todas as coisas, à realização de todas as coisas. E temos um outro Advento que chamamos Advento Mariano. No Advento Escatológico, nós pensamos nas duas vindas de Jesus Cristo. Vejam o que diz uma das orações, o prefácio que é usado nas místias do Advento. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar o seu eterno plano de amor e abrirmos o caminho da salvação. Primeira Vinda Segunda Vinda Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez, para concedermos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. O outro prefácio do início do Advento, muito bonito que eu usei várias vezes nas missas desses dias, no qual está todo o ensinamento da igreja a respeito da volta de Jesus. Vós preferisteis ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora, e em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino. Aqui se resume o que a igreja pensa a respeito do tempo, da história, a volta de Jesus, não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor preferiu ocultar esse dia, mas nos dá a abundância da presença do Senhor, e vejam a sabedoria da igreja, em cada pessoa humana. O Senhor vem ao nosso encontro, em cada pessoa humana. E diante desta presença dele, três atitudes, para que nós o acolhamos na fé, testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino. As orações da igreja são carregadas de ensinamentos. Daí uma importância de você ter a sadia, a curiosidade, de tomar essas orações e pensar sobre elas. Eu decidi, durante este ano litúrgico, referir-me nos artigos semanais que faço, às orações que a igreja tem. Nós aprenderemos de novo a introduzir-nos no ensinamento de cada domingo, através das orações da igreja. Eu tenho a certeza de que será uma escola que você e eu viveremos juntos. Depois tem o advento natalino, advento também mariano. Eu trouxe também as orações, o prefácio no início da oração eucarística. Dois prefácios. Um diz assim, Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por João Batista. Lembra-se que eu sugeri que Isaías, João Batista, Maria, sejam como que padrinhos do nosso advento? Continua a oração da igreja. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que a sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus dovores. Aqui nós percebemos a importância do tempo de oração no advento, por exemplo, a novena de Natal, que tantas pessoas estão preparando ou algumas já realizando. O outro prefácio, também do advento, que se refere, então, Natalino Mariano, esse advento. Nós os louvamos, nós os louvamos, bendizemos, glorificamos, pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade, livre do pecado e da morte, se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom aprender com a Igreja. Aqui, a função da Virgem Maria, a sua participação, o seu mistério, a sua resposta, as consequências, a partir da resposta de Maria, germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu, liga-se com a Eucaristia e garante a todo gênero humano a salvação e a paz. Em Maria, nós recebemos de novo a graça que por Eva havíamos perdido. Em Maria, o sentido, a santificação, a beleza da maternidade. E a conclusão que nos faz tanto bem, se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. O advento que nos fez pensar nas duas vindas de Jesus, o advento que nos faz pensar no Natal, até chegarmos, dentro de poucos dias, àquela que é chamada a Semana Santa de Natal, do dia 17 ao dia 24 de dezembro. Nós encontramos algumas orações da igreja para rezar ou cantar o Magnificat. Nós encontramos as invocações. Temos na Arquidiocese de Belém uma paróquia no Mosqueiro, que faz o seu sírio nesse período, paróquia de Nossa Senhora do Ó. De onde vem esse título? Títulos de imagens que vêm da Sagrada Escritura, referindo-se a Jesus. É Nossa Senhora que pede a vinda do Salvador e nós pedimos junto com ela. Veja os títulos de Jesus que ocorrerão na igreja, na oração, durante os dias que antecedem o Natal. Ó Sabedoria! Ó Guia da Casa de Israel! Ó Raiz de Jessé! Ó Chave de Davi! Ó Sol Nascente! Ó Rei das Nações! Ó Emmanuel! Ó Evangelho! Cada invocação que acompanha a contemplação do significado do título dado ao Cristo está carregada de toda a esperança cristã. É preciso meditar intensamente as riquezas que estão nessas aclamações, nessas antífonas da igreja para poder orá-las com fé. É o melhor modo para entrar no coração da celebração natalina. Colhamos esses tesouros da igreja, não os desperdicemos. Antes, ao valorizarmos cada um deles, possamos descobrir a beleza da nossa vida cristã. Daqui a pouco estamos de volta para a segunda parte da conversa com o meu povo. Aqui estamos continuando o diálogo que vai se estabelecendo pouco a pouco entre nós quando você manda as suas perguntas, as suas observações sobre a vida da igreja. O que enriquece muito este nosso diálogo é a sua participação. Também porque você sabe que nossos meios de comunicação se destinam à evangelização, mas eles existem e se sustentam por causa da colaboração do nosso povo. E aqui vem o meu apelo, o convite a que nós respondamos cada vez mais a essas necessidades. Eu tenho várias vezes encontrado pessoas que encaminham, não só através dos meios de arrecadação da Fundação Nazaré de Comunicação, mas como aconteceu nesses dias, uma pessoa me entregou uma contribuição e eu encaminhei, é claro, para a Fundação Nazaré de Comunicação. e são coisas que chegam providencialmente. Quando nós estamos precisando resolver algumas coisas, eu sei que Deus utiliza a sua boa vontade, a sua disposição para nos ajudar e assim nós mantermos estes meios de comunicação que são tão importantes para o anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Várias pessoas procuram-me para conversar. Eu peço às pessoas que entrem em contato com a minha secretária, a Sônia, chamando no telefone geral da Cúria 3215-7001, pedindo para falar com a Sônia, a fim de que ali sejam marcadas as audiências das pessoas que necessitam. É claro que este final do ano se torna muito empenhativo, muito difícil, justamente porque nós estamos repletos dos dois bispos de celebrações, de compromissos nas paróquias, graças a Deus. Mas as pessoas que desejarem podem entrar em contato conosco através da secretária da Cúria. A secretária de Dom Teodoro é a irmã Carmen, a minha secretária é a Sônia. As duas, todos podem chegar através do telefone geral da Cúria 3215-7001 ou 3215-7002. Chegou um e-mail de Joana Gomes. Vejam que palavras bonitas. Quero dizer a Dom Alberto que sempre assisto, ou quando posso, a sua mensagem no programa. Parabéns. Refere-se ao programa Palavra de Vida Eterna, aquele que a gente faz antes da missa de manhã. Sinto muitas vezes que parece que ele só fala para mim. Eu também, Joana. Quando eu depois me escuto, eu sinto que Deus quer falar comigo através daquilo que eu comuniquei na televisão. Suas palavras muito têm me ajudado. Quantas vezes estou no trabalho à noite, e a mensagem é uma luz na minha vida. Força na jornada. Que o Espírito de Deus continue a iluminar e guiar o seu caminho. Muito obrigado, Joana, por essas palavras de estímulo que levam a buscar cada vez mais responder aos apelos de Deus. Márcia Regina Costa. É verdade que um cristão que não fala em outras línguas não tem o Espírito Santo? Márcia, é claro que quem porventura tiver afirmado isso falta a esta pessoa o pleno conhecimento. Santo Agostinho e ocorreu no dia 22 de novembro, no dia de Santa Cecília, uma leitura tirada de Santo Agostinho quando ele fala da oração de júbilo. Ele diz assim, quando alguém volta da colheita com os feixes às costas, está tão alegre com o fruto do seu trabalho que começa a cantar e depois a cantar o lar e usa mais sons do que palavras. Dizia ele, quando o Espírito Santo age na pessoa, a gente começa a louvar a Deus e muitas vezes o fazemos muito mais do que com sons, com palavras. Muito mais do que com palavras, com sons. E ele chama isso oração de júbilo. Vários grupos na igreja chamam a isso de oração em línguas, quando você ora muito mais com sons do que com palavras. Só que o Espírito Santo não se deixa prender. Não posso limitar a ação do Espírito Santo. Qual é a ação mais forte do Espírito Santo na vida de uma pessoa? É suscitar o martírio, a capacidade de derramar o sangue por causa de Jesus Cristo. é a força maior que o Espírito Santo tem para agir numa pessoa. E tantas e tantas vezes o martírio foi absolutamente silencioso. No entanto, foi eloquente e a ação do Espírito Santo. Valorizemos esse tipo de oração que se chama oração de júbilo, presente na igreja católica, presente também em outras igrejas cristãs. Santo Agostinho chama de oração de júbilo, só que não podemos limitar a ação do Espírito Santo, senão nós vamos dizer que só essas pessoas que oram desta forma, que receberam este presente, este dom, porque é um dom, mas Deus dá os dons a quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Então não podemos limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Janine Regis Castro é da paróquia de Cristo Rei em Anindeua. Ouvi falar de livros apócrifos que estariam presentes nas Bíblias católicas. De que se trata? Bom, há pessoas que chamam de apócrifos os chamados livros deuterocanônicos, livros que foram escritos num ambiente diferente, num ambiente posterior, livros do Antigo Testamento, sete livros ou parte de livros e as Bíblias utilizadas nas igrejas evangélicas não contam com esses livros chamados deuterocanônicos, que estão presentes nas Bíblias católicas, é claro, mas nós já temos inclusive edições feitas por igrejas evangélicas que acrescentam esse grupo de livros e que não os chamam de livros apócrifos. Agora nós temos uma coisa que são os chamados evangelhos apócrifos, são textos que não estão nem na Bíblia católica, nem na Bíblia evangélica, não estão nas Bíblias protestantes e não estão nas Bíblias católicas. São textos que foram escritos posteriormente, cheios de enfeites, cheios de fábulas e que não foram reconhecidos como parte da lista ou cano de textos inspirados que são reconhecidos na Sagrada Escritura. Portanto, não são livros chamados apócrifos como não tem inspiração, mas são livros que foram escritos fora do ambiente judaico, que foram escritos em outra língua, então, muita gente já no Antigo Testamento não os reconhecia, mas eles são conhecidos e reconhecidos como verdadeiramente livros inspirados que fazem parte da lista dos livros da Sagrada Escritura. Roberto Carlos Martins é da Paróquia da Sé. O diabo existe ou é apenas simbologia para demonstrar o mal? Houve um grande bispo, um dos maiores pregadores de retiro, do Brasil, Dom Alfredo Tepe, e ele tinha um livro muito bonito, ele já faleceu, O Cristão Diante das Ideologias. A certa altura deste livro, transcrevendo uma pregação que ele fez num retiro, ele dizia assim, eu prefiro ficar com a fé da igreja, que diz que o demônio existe mesmo. Quem diz que o demônio não existe, que o diabo não existe, inventa algum diabo para si, é o seu inimigo, a pessoa que se contrapõe a ele, então, dizia ele, é muito melhor ficar com aquilo que a igreja acredita, o demônio existe sim, mas, vejam só, às vezes algumas pessoas ficam pensando que o demônio serve para fazer as pessoas darem xilique e pularem para lá e para cá e ficarem gritando. Eu tenho a certeza de que o demônio é muito mais esperto. Quando ele instiga o mal, quando ele instiga a divisão, a corrupção, a inveja, a calúnia, a impureza e a gente se esquece que isso é tentação do demônio. E quantas pessoas caem vergonhosamente nessas tentações? Nós queremos tomar consciência dessas realidades, precisamos estar atentos a isso para que nós não percamos o rumo daquilo que Deus quer para todos nós. Eu quero ainda antes de terminar a conversa com o meu povo recordar a todos porque nos próximos programas teremos muitas perguntas a responder, quero recordar a todos que neste sábado nós temos o dia da arrecadação para o projeto Belém a Casa do Pão. Todas as 71 paróquias de nossa arquidiocese são postos de arrecadação vários lugares escolas supermercados repartições também se dispuseram a ser centros de arrecadação de donativos para o projeto Belém a Casa do Pão que todos participem que todos colaborem neste sábado a entrega desses donativos nós temos paróquias que farão caminhadas algumas paróquias que andarão com carros de som para fazer essa movimentação recolher os donativos e depois no dia 17 os donativos serão entregues nas paróquias na forma de cestas básicas mas de acordo com as metas que foram estabelecidas pelas próprias paróquias que tem seus núcleos de cáritas suas obras sociais Sociedade São Vicente de Paulo outros grupos que ajudaram para fazer estas listas desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém